Opa, eu e meus convidados estamos de volta ao Kaleida esta noite. Agora eu quero mostrar para vocês um vídeo de uma menina de 25 anos que usa a bike no dia a dia. Bora assistir? Oi gente, meu nome é Mariana, eu tenho 25 anos, sou estudante de arquitetura e urbanismo. Eu ando de bicicleta em Belo Horizonte há dois anos, mais ou menos. E eu tenho bicicleta como um estilo de vida. É um meio de transporte sustentável, barato, apesar de todas as dificuldades. É super possível andar de bicicleta na cidade. Então eu convido todo mundo a fazer isso, porque é uma forma de experimentar a cidade completamente diferente. Você vivenciar a cidade de um jeito completamente diferente. Um meio de transporte onde você tem controle, onde você sabe o seu tempo. Então eu convido todo mundo a tentar também. É isso aí. Bacana, valeu Mari. É, Matheus, eu deixei o pessoal na curiosidade, porque eu também estou na curiosidade. Que história é essa que a bike é mais rápida que outros modais? Pois é. Por quê? A bike acaba que ela não pega trânsito, né? Ela, quando o trânsito, principalmente quando o trânsito está parado no horário de pico, é o melhor horário para a bicicleta. A bicicleta, em uma curta distância, ela é muito mais rápida do que os outros. Mas por que ela é mais rápida? Desculpa te cortar, tá? Que a própria moto, que teoricamente ele está no mesmo tamanho. Mesmo a moto também pegando corredores e tal, ela tem que parar no sinal, ela tem que parar em todos os sinais. Ela tem que seguir todas as regras de trânsito. Ela não pode cortar caminhos. Ela não pode, como a Mari falou, vivenciar a cidade de outra forma. Passando por locais que não são feitos para serem passados, entre aspas. O cidadão cria o próprio caminho dele na cidade. Pode usar a ciclovia, pode subir no passeio, coisas que a moto não faz, obviamente. Raul, qual é a realidade hoje da bike em BH? Bom, acompanhando essa cena da bike, tem muito a ver com esse vídeo que passou agora. Porque é claro que a gente tem que se preocupar com várias coisas, mas muito além de quantas ciclovias tem, de estacionamento para bicicleta, isso é superimportante. Mas, assim, hoje eu vejo que BH tem consolidado uma cena cultural, política da bike. Você tem hoje pessoas da bicicleta jogando bike polo, que é um esporte que está surgindo no Brasil. Aí você tem o campeonato brasileiro de bike polo aqui. Você tem o pessoal da bicicleta fazendo festas, desenvolvendo uma série de projetos interessantes, fazendo cursos. Você tem o Dizzy Express, que é uma empresa de bicicleta. Então, hoje, em Belo Horizonte, tem muito o que ser conquistado ainda, está só começando. Só que a gente tem uma cena muito intensa e efervescente da bicicleta como uma cultura, como uma forma de se viver. Essa cidade brilha, ela eferve. Eu não sei nem se existe essa palavra, me ajudem aí. Porque tudo aqui é muito legal, o carnaval, aí tem a arte urbana. Agora, a gente postou aqui o Cura, com aqueles murais que pintaram os prédios, enfim. E também a bike. Então, você acha que é questão de tempo para que as pessoas, os belo-horizontinos, usem mais bike? Com certeza. Eu acho que já vai ser natural, porque você tem muitas pessoas em vários setores diferentes, desenvolvendo muitos projetos diferentes e interessantes. Tá, agora eu vou mostrar para você, Raul e Matheus, vocês que usam bike, soluções que ajudariam no uso da bike, né, professor? A gente vai mostrar imagens aí. Tem um elevador, gente, que ajuda você, ciclista, a subir o morro, né? Porque nós temos morros em BH. Então, assim, esse elevador, você coloca o pé lá, me corrija, viu, professor, se eu estiver errado? Você coloca o pé lá e ele te dá a força para que você suba. Quero saber se já está disponível. Aí, no caso, são estacionamentos de bike, subterrâneos, né, professor? Exatamente. Aí as pessoas podem guardar a bike. E esse aí é o elevador, tá vendo? O pé do rapaz ali, do ciclista, eu não sei onde é essa cidade, mas ele tem ali alguma coisa que fixa e que o eleva. Aquilo é um sistema, como se fosse uma esteira rolante, que ela é implantada abaixo do nível da calçada, e aquele pedal, ele aciona, né? Você pode ser pago, pode ser gratuito. Ajudaria? Você aperta um botão, aí o pedal aparece, você põe o pé aí, com a bicicleta mesmo, ele vai te levando para vencer a declividade do morro. Não daria para subir o tobogã da contorno, né? Mas, assim, uns morros menores de BH daria, né? Não, é. O que acontece, Belo Horizonte, até existe uma informação errada, muito mal divulgada. Belo Horizonte foi uma cidade que foi pensada para ser construída no Vale do Arrudas. Então, 60% de todo o sistema viário tem declividade propícia ao uso da bicicleta. E tem uma parte que foi ocupada inadequadamente, que extrapolou ali a Avenida do Contorno, na Franja Sul, aquela ali é uma região realmente com maior dificuldade, porque as declividades são muito elevadas. Mas, em 60% dos casos, é perfeitamente possível andar de bicicleta. Bom, gente, adorei falar sobre mobilidade, sobre carro. Vou oferecer para vocês um maticouro gelado. E quero apresentar a minha querida convidada, Paula, que está com o Bruno hoje, também participando, né, Paula? Do Sonora. Isso. O Sonora é incrível, né? É um espaço fundamental que nós mulheres temos para mostrar nosso trabalho, que nos dá a voz. E é o segundo ano que eu participo. Ano passado, eu estive em Buenos Aires cantando e produzindo Sonora. Olha só, que bacana! E esse ano, com o Sonora aqui, cantando aqui no Sonora em Belo Horizonte. É um prazer. Então, por isso, você vai cantar para a gente Tango Blue? Sim, uma música que eu fiz lá. Que, inclusive, é uma cidade com a mobilidade urbana incrível. Verdade. Obrigado. Obrigada. Você me viu andando pelas ruas Ao meio-dia do fim de agosto Passando pelo porto Cantarolando alto Os versos daquele vinil Na primavera comprou mais flores Naquela banca do fim do bairro Levada pelo pulso Pedindo uns amassos Dançando aqueles passos De um tango Mas você passou do ponto E quis mais do que eu pude estar Você perdeu a viagem Meu amor, sem sacanagem Vou embora e não vou mais voltar Você me viu andando pelas ruas Ao meio-dia do fim de agosto Passando pelo porto Cantarolando alto Os versos daquele vinil Mas você passou do ponto E quis mais do que eu pude estar Você perdeu a viagem Meu amor, sem sacanagem Vou embora e não vou mais voltar Ou embora, sem sacanagem Ou embora e não vou mais voltar Legenda por Sônia Ruberti